Salve Netflusuda, Netflusesca e Dropsística, torcida tricolor, sextou aqui no Drops galera, é mais uma sexta-feira, semana quente, final de ano pegando fogo apesar do frio incomum para novembro aqui no Rio de Janeiro, dia 4 de novembro de 2022, temos temas quentíssimos para vocês, já já vamos falar bastante sobre planejamento, formação de elenco, dispensas, barca, vamos falar bastante sobre essa formação de elenco e o momento que o Fluminense vem vivendo, mas não sem antes, dá aquela quebradinha aqui, e a galera que já está acostumada, aqui já sabe, quem não sabe, quem não tem ainda o aplicativo Netflus, pode apontar o seleitor de QR Code que você vai cair lá e vai valer a pena para caramba, depois você me fala o que você achou do aplicativo Netflus, é de graça galera, não perca essa oportunidade, outro detalhezinho, outro recadinho também do coração do Vitor Costa, é que o Netflus está fazendo um sorteio aí, daquela camisa belíssima, camisa vinho do Fluminense, todo mundo está gostando para caramba, e aí você pode fazer um pix a qualquer momento de 5 reais, você pode fazer um superchat também de 5 reais, claro não aqui, mas nos programas ao vivo, hoje tem esquenta, amanhã tem pré-jogo, tem jogo, e amanhã às 18h30 depois do jogo, ali no Domínio e Passa, Leandro Dias fará o sorteio, beleza galera? Feitos os anúncios, vamos sem mais delongas ao nosso primeiro tema, que é esse aqui ó, barca galera, final de ano é isso né rapaziada, movimentação, chegada, a torcida fica elucubrando, fica aí divagando sobre quem pode chegar, quem pode sair, mas eu acho que alguns nomes sobre saída são unanimidades né, quando a gente fala por exemplo, de uma notícia que aliviou a todos, que o nosso Wellington, visadinha, já foi avisado que não permanecerá no Fluminense para a próxima temporada, bizarro seria se renovassem o contrato dele, uma vez o contrato dele acaba agora no final de ano, beleza? Então, amigo de casa, quem mais deve sair? Eu tenho diversos nomes para trazer para vocês, todos os veteranos que não ajudam, Felipe Melo, William Bigode, Matheus Ferraz, eu posso colocar muitos outros, o próprio Pemeida, que o contrato se encerra agora também, mas tem gente para caramba, a barca tem que sair, mas a barca tem que ter critério, essa barca tem que ter critério, qual o critério? Critério da meritocracia rapaziada, a palavra da moda que deve se aplicar a um time de futebol, vamos cobrar ao Fernando Diniz, a diretoria, seja essa, seja uma próxima, que a montagem do elenco para a próxima temporada passe pela meritocracia, pelo merecimento, tanto de quem fica, quanto de quem chega, não pelos nomes, não pela grife, beleza? Então coloca aqui na caixinha de comentário quem é que você quer que saia do Fluminense para a próxima temporada, o nosso tema número dois é esse aqui, galera, Dinizismo também em Xerém, foi noticiado aí pelo Vitor Lessa, inclusive, depois o Netflux também trouxe a reportagem sobre a questão do Dinizismo em Xerém, as movimentações aí, não só para uma renovação de contrato do Fernando Diniz, né? A gente sabe que o Fernando Diniz já tem aí essa proposta em mãos, mas também temos também a questão da implementação desse modelo de jogo nas nossas categorias de base. Acho muito bacana, mas tem que ser feito com muita responsabilidade. O modelo de jogo do Fernando Diniz é um modelo de jogo que requer muito entendimento tático e também aplicação física, porque desgasta bastante. Então acho que isso deve ser feito com bastante parcimônia, com bastante cuidado, mas eu sou super a favor, beleza? E você, amigo de casa, acha exagero o Dinizismo também em Xerém ou você acha que é bacana para a gente poder ter uma escola de futebol? Me lembra muito aí, claro, não tem como a gente não citar o Barcelona, que tem exatamente esse tipo de modelo, não o Dinizismo, obviamente, mas um modelo bem definido desde as suas categorias de base até o futebol profissional. E aí, amigo de casa, o que você acha? Coloca aqui na nossa caixinha de comentário. E para fechar o nosso tema, vamos falar de um cara polêmico dentro do Fluminense, o Angione, galera, é. Ele deu uma entrevista aí recente e eu selecionei, pincei, está até no Netflix também, uma passagemzinha que ele falou sobre o JK, o nosso John Kennedy. E ele foi na linha de que o John Kennedy precisa decidir se ele quer ou não ter comprometimento, que ele é um jogador que oscila muito, mas que ele estourou a idade no sub-20 e vai voltar a conviver no ambiente do futebol profissional. Primeiramente, Paulo Angione, você também precisa de mais oportunidades e chances, porque você errou bastante também e já está na fase final da sua carreira. Eu, particularmente, respeito a trajetória do Paulo Angione, é um cara que está no futebol há muito tempo, mas eu acho que a gente precisa de um frescor, de uma novidade dentro da nossa administração de futebol. Eu acho que a experiência dos mais velhos, dos veteranos, ela é super bem-vinda, ela é fundamental. Eu mesmo já estou ficando mais velho, mas eu acho que a gente precisa contrapor, a gente precisa balancear aí com novas ideias. Então, eu acho que o futebol do Fluminense poderia ter essa mudança, mas infelizmente não é o que parece que vai acontecer, não é o que parece que vai acontecer. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, vocês acham que o John Kennedy merece mais oportunidades? Você acha que ele já está fazendo por merecer uma nova oportunidade no time de cima? E mais, você acha que, vocês acham, vocês de casa, vocês acham que a administração desse sub-23 que ele defendeu, a gente sabe que é um modelo que não dá muito certo, não tem dado muito certo no Fluminense, é bem feita? Vocês acham que o planejamento de carreira das nossas joias de Xerém é bem feita? Eu já venho falando aqui há algum tempo que acho que esse planejamento é super mal feito, por isso que eu peço, clamo aí por novidade, novos nomes para administrar o futebol e a base do futebol do Fluminense em Xerém, porque formar, a gente forma bem pra caramba, falta administrar um pouco melhor esses talentos, isso é fundamental para que no gargalo final a gente não fique só com a grana ou pouca grana, mas também com o aproveitamento técnico desses garotos, beleza galera? Mais um Drops pra Conta, não deixe antes de sair aquele likezinho, vocês sabem que é fundamental, vamos likear aqui galera, porque eu preciso pra caramba, deixe seu comentário sobre todos os temas, o programa já tá ficando longo, não se esqueça de participar do sorteio nas vias que falei mais cedo, beleza galera? Um abraço, mais um Drops pra Conta, saudações de colores, fui!